Sendo africanos, como é que vocês veem, e a vossa língua sendo a língua portuguesa, como é que vocês se sentem quando um comediante português faz humor com pessoas angolanas, caboverdianas, etc, etc, usando estereótipos? Já trabalhei nas obras, então os patrões diziam, eu prefiro os ninenses, porque vocês trabalham bem. Pô, somos burros de carga. Riste pelo ridículo que é, depois é que o teu cérebro ativa os sinais e tu percebes isso, ser ofensivo. Agora, ouvires essa piada e rires-te momentaneamente dele, e ouvires outra vez e rires-te dele, já... Já és pró, mas... Já há algum problema, e o pior é repetires a mesma piada, mesmo que tenhas pensado nela. A forma de construir humor para que não seja... para que seja educativa. Por exemplo, eu dou o exemplo de um humorista que eu adoro, o George Carlin. Sim, claro. Tu leis muitos livros de etnologia, antropologia e não sei quantos, que falam sobre a Guiné-Bissau, o Angola, e é sempre os outros, ver os outros. Qualquer universidade tem estudos africanos. Um monte de europeus vão estudar africanos. Eu tentei fazer o oposto. Vejam esta sociedade ao espelho, que discrimina duplamente as pessoas. Eu não concordo, pessoalmente, que ele tenha sido expulso, que ele tenha sido silenciado, no caso, apenas por mencionar o tópico. Mencionar-se que isso existe, que eu quero que seja discriminatório, que eu quero que seja fator negativo na sociedade, existe. Quanto a mim, não deve ser motivo de silenciamento. Só se tu promover. Eu escrevi um texto, uma vez, sobre mamas, onde me pus na pele de um gajo super idiota, arrogante, só das besteiras. As minhas amigas, a quem li o primeiro texto, acharam divertido e riram-se para caramba. Eu fui fazer o poema em público. Todo mundo estava a rir. Se uma gaja levantou-se, isto é muito ofensivo. Nunca mais voltei a ler o texto. Porque há a possibilidade de uma porcentagem pequena de pessoas te interpretar mal, tu resolves auto-silenciar-te. Sim, aquela piada, tenho muitos outros temas sobre os quais posso falar. Então, eu prefiro falar... E quando não houver temas? Isso demonstra aspectos negativos, pelo menos, que um negro africano enfrenta na Europa. Ok. Isso é positivo. Tu vai ler e rir, mas refletir. Isso que é... Eu acho que isso que é fundamental. Mas segundo o que o Marinho está a dizer, se ele apresentar aquele texto e eu achar ofensivo de alguma maneira, então ele não tem legitimidade para utilizar mais. Porque se a pessoa não fizer essa construção inteligente que tu estás a dizer, ou desconstruir certas coisas e só a mandar aquela piada fácil, tu estás aberto ao riso e estás num estado mental diferente, também merdas entram. Apanhei o táxi e o gajo estava super... E disse-me, por hoje, trabalhei como um preto. Todas as nações do mundo foram a mesma coisa. É um gajo que tinha muita força, bateu no vizinho e disse, agora a tua casa manda eu também. E bateu no outro vizinho e depois, de repente, era um país todo. Ele disse assim, Sobrinho, fica desconfiado quando os tugas te mandam ficar em casa e te dizem para não sair. Porque, de repente, quando te mandam sair, já nem a tua casa te pertence. Foi o que fizeram na Guiné. O PCP foi fundado numa caverna ali em Foscoa, quando houve um... Pouco depois da invenção da foice e do martelo... Que são os símbolos... Para o novo gajo que quiser. Está tudo a gravar? Está. Bate mais força também, caralho. É da manhã que estás aí a bater palmas. Acordar a miúda do lado de cima. Relaxa-me. Então estamos... Relaxa, depois temos aí o bacana de bater à porta. Estamos de volta com Marinho, Sérgio, os nossos cúmplices, que vieram de muito longe para nos aturar horas e horas e horas, e com os quais estávamos a ter uma conversa interessantíssima que tivemos que interromper há pouco. Ah, eu vim de Lisboa. Lisboa é longíssimo. Culturalmente, Lisboa está mais distante de Gondomar do que provavelmente de Bissau. Se tu dizes... Não, às vezes uma pessoa gosta de fazer coisas estúpidas. Sinto-me a Joana Miranda agora. Bem, nós estávamos a falar... O que vai acontecer aqui hoje agora? Porra! Porra, essa minha Nossa Senhora. Mas vamos começar. Como é que vocês... Como é que vocês não são portugueses e, sendo africanos, como é que vocês veem... E a vossa língua sendo a língua portuguesa, como é que vocês se sentem... Não sei se vocês já viram, mas como é que vocês se sentem quando um comediante português faz humor com pessoas angolanas, cabredianas, etc., etc., usando estereótipos negativos, porque os positivos são fixos, mas os negativos para arranjar a piada fácil? Será que existem estereótipos positivos? Se calhar, sim. Existem. Aquela ideia de... Ah, o guinense é recebidor, ou lá como se diz isso. Não sei, mas acho que os estereótipos são sempre negativos. Sempre? Sim. Eu acho que eu lhe por dar exemplos estereótipos positivos. Queres um exemplo? Por exemplo, dizer que o povo português é um povo hospitaleiro. É um hospitariótipo. Eu não sou hospitaleiro, quer dizer, sou... Mas é um estereótipo, estás a ver, é um bom estereótipo. Um estereótipo fixe de ser. É tipo uma característica que os franceses descobriram que os portugueses tinham, que nós imigrávamos para lá há muitos anos, então... E quando... Desculpa, é uma coisa que os turistas quando vêm para Portugal sentem que o povo português é um povo hospitaleiro. E obviamente estamos a generalizar. Isso é um estereótipo. Isso é um estereótipo positivo. Isso é um estereótipo negativo. É dizer que, sei lá... Mais, mais, mais estereótipo positivo. Mais que o povo português é um povo trabalhador, por exemplo. Os franceses têm isso. Isso é super negativo. Não é? Caramba. Como... O povo guinense é muito trabalhador. Já trabalhei nas obras, então os patrões diziam... Eu prefiro os guinenses, porque vocês trabalham bem. Pô, somos burros de carga, tipo... Não estou falando nesse aspecto. Não, mas é isso. São um povo trabalhador, eu entendo. Mas para mim, que eu vejo o trabalho como uma merda, como uma forma de exploração, e que nós adorámos, porque somos... Nós comprámos a própria corda para pôr ao pescoço. Ainda comprámos o caixão e pagámos as ezequias e toda a merda. E ficámos contentes. Eu tenho um trabalho. Mas, por exemplo, se tu tiveres com um ucraniano e outras pessoas que precisam de um trabalho. Tipo um português, um português está na França e há um patrão que tem que escolher cinco pessoas. Se calhar vai escolher o português. Porque sabe, em antemão, que aquela pessoa é trabalhadora. Então está a ajudar a pessoa. Não, não é só do sábio que ele é trabalhadora porque é uma ideia do... É mais explorável. O estereótipo tem sempre consequência perversa. Queres ver? Os africanos têm pila grande. É positivo, não é? Não, isso não é. Pois não. Porque seria isso positivo? Porque, teoricamente, é positivo. E essa cena de seres hospitaleiro. Tu disseste, por acaso, sou hospitaleiro. Mas um português que não seja hospitaleiro pode sofrer a perversidade da generalização que carca sobre ele. Sim, mas é um estereótipo que é... O estereótipo não é positivo. Pode ser visto como positivo ou negativo. Mas pode ter sempre consequência perversa. É isso. Não, porque sempre... Nós sempre lemos outras pessoas. Na verdade, não conseguimos escapar disso. Mas, geralmente, tu não vais fazer piada com um português hospitaleiro. Podes assim, é, Bruno. Imagina, o português pode não fazer isso. Mas um humorista brasileiro, um humorista angolano, pode perceber perfeitamente fazer isso. E fazem, aliás. Podem fazer e fazem. Pronto, está-te ver? E acho bem. E eu rimo. Porque é uma coisa que não me toca em nada. Está-te ver? Mas, calhar, se fizesse uma piada sobre o português ser preguiçoso... Fazem. Os brasileiros fazem sempre todos os portugueses serem burros. Por exemplo, isso, é. Não, mas a cena... A verdade é que, tipo, os portugueses todos adoram uma puta e gastam dinheiro no vinho verde. Tipo isso, já. Exatamente isso. Eu não fiquei nada ofendido com isso. Também, também não. Eu adoro vinho verde. Mas eu acho que o vinho branco sai mais do vinho. Não, mas é isso. Imagina, até que ponto é que... Imagina isto. Estamos num grupo de 100 pessoas. E alguém faz uma piada sobre o português, sobre a mulher portuguesa ter bigode. Que é uma coisa estúpida de se dizer, mas há muita gente que diz isso, não é? Certo? E desse grupo estão 70 milhares. E 50 milhares riem-se. E as outras 20 não acham piada. E aí estamos a meter a maior parte a se rir. Então o objetivo foi feito. Mas eu acho que... Tem muitas coisas que podem fazer piadas. Mas que, na verdade, não são coisas positivas. Por exemplo, eu posso rir quando uma pessoa está a discriminar um português. mas isso não significa que é uma coisa positiva. Sim, concordo. Sim, concordo. Então é a mesma coisa dizer que hoje os portugueses são preguiçosos. Posso rir, mas nenhuma coisa positiva. Sim, mas o humor é isso. É triste. No final vais-te estar a rir de uma coisa. Estás a ver? E depois podes te sentir mal. Porque eu já me ri de coisas para sentir... Tipo, nunca me senti mal. Esquece, foda-se isto. É demasiado para eu me dar a rir. Mas ri-me. Mas é só isso. É tipo, estás-te a rir só. Na tua cabeça é que ele faz sentido. Mas na realidade, obviamente, quando não vais passar uma piada sobre a profilha, estás a ver? Tu podes te rir. Ou seja, se aceitares esse tipo de humor. Mas não é porque tu estás a rir de uma coisa que vais ser apologista dessa coisa. Então, já temos um exemplo claro. Ou bem, na sua premissa e o seu argumento, eu acho que é paradoxal. Por exemplo, pode ser uma coisa positiva, porque só parece uma piada. Mas que na verdade é uma coisa negativa. automaticamente, eu posso rir de uma coisa, mas que é extremamente negativa. Eu acho que isso não tem nada a ver com uma coisa positiva. Por exemplo, quando estamos a falar de violência, eu posso ficar passivo a uma determinada violência. violência, Mas esta aqui é violência. Eu posso rir, mas é violência. Não é positivo. Só porque causou piada. Mas e eu... Desculpa. O humor é um tanto irreflexivo. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa bate com a cabeça na parede e tu rires-te primeiro antes de sentir pena dela. É irreflexivo. E tu ouves muitas vezes uma piada que, porque o humor funciona pelo ridículo, ouves uma piada que primeiro é ridículo, depois é ofensivo. Rires-te pelo ridículo que é, depois é que o teu cérebro ativa os sinais e tu percebes isso era ofensivo. Agora, ouvires essa piada e rires-te momentaneamente dele e ouvires outra vez e rires-te dele e já... Já és próprio. Já há algum problema. E o pior é repetires a mesma piada mesmo que tenhas pensado nela e percebes que esta piada era outra. Sim, mas e quando já passas para o outro nível, mais acima, que é quando tu estás a fazer humor com as coisas raciais a homofobia, etc, etc. E no final, aquilo está a fazer uma crítica à sociedade e não está só a dar a piada fácil, a graça fácil. Sim, mas há a forma de construir isso que não é, como é que se diz, há a forma de construir humor para que não seja para que seja educativa. Por exemplo, eu dou o exemplo de um humorista que eu adoro, Jorge Carlin. Sim, claro. O gajo é brilhante e o gajo faz críticas sociais muito sérias e não é ofensivo, meu, ele dá lições e fala das coisas. Sim, mas não é ofensivo para ti, percebes? Imagina, tu gostas desse gajo, adoras esse gajo, acredito eu, então estás a ver aquilo e tu estás a perceber perfeitamente o que aquela pessoa quer fazer. Há muita gente que não acha muita piada ao Jorge Carlin. Mas não podemos... Porque ele é um dos pais do humor negro, não é? O gajo é genial nesse aspecto. Sim, mas eu... Isso é verdade, mas não podemos ser toda a pessoa no mesmo lado. Claro, claro que não. eu escrevo uma série chamada Um etnólogo guinês na Europa. Onde estereotipo português? Mostra. Eu vou ler uma parte desse humor estereotipado. A ideia do... Por exemplo, tu leis muitos livros de etnologia, antropologia e não sei quantos que falam sobre a Guiné-Bissau ou o Angola e tem sempre aquela forma muito basicamente linear de ver e é sempre os outros, ver os outros. Então, vamos falar, aqui vai, qualquer universidade tem estudos africanos onde um monte de europeus vão estudar africanos. Eu tentei fazer o oposto. Posso só dar este exemplo que para muita gente foi ofensivo e para mim foi uma crítica brilhante. Já falamos aqui logo nos primeiros podcasts que fizemos que foi um comediante foi a uma faculdade estava a contar um beat e na parte de um beat ele foi interrompido que entraram as diretoras da faculdade para cancelar o espetáculo e ele disse o seguinte disse que a primeira e o gajo é indiano ele disse a primeira vez que descobri que ser homossexual não era uma opção foi quando o meu vizinho da frente que era negro também era gay. Ou seja, ele está a dizer que é fudido hoje em dia tu ser negro infelizmente é fudido e seres gay ainda continua a ser complicado ou seja, quem é que é a pessoa que vai escolher ser as duas coisas ou seja, foi uma crítica as pessoas ficaram ofendidas mas que na realidade o gajo estava a criticar o status quo da sociedade estava a dizer isto realmente é uma dificuldade então tipo como é que ficamos é ofensivo não é ofensivo estás a pessoa que eu estou dizendo? tipo ele está a fazer uma crítica à sociedade com humor com gente que não gostou discriminando uma ele não discrimina necessariamente ele aí faz aquilo é subversivo em si é quase descritivo na verdade ele está a dizer vejam esta sociedade ao espelho que discrimina duplamente as pessoas eu não concordo pessoalmente que ele tenha sido expulso que ele tenha sido silenciado no caso apenas por mencionar o tópico mencionares que isso existe que eu quero que seja discriminatório que eu quero que seja fator negativo na sociedade existe quanto a mim não deve ser motivo de silenciamento só se tu promoveres ele está a promover? não sei se eu estou percebendo bem mas que na verdade podemos como que eu posso dizer dar exemplo de certas coisas esse exemplo pode criar também uma outra situação por exemplo eu estou tentando resolver um problema e criando um outro tipo de problema ok eu acho que falando de identificação dos negros como oprimidos que na verdade estamos a falar a verdade o que está como que eu posso dizer o que acontece mas nós não podemos também usar pelo fato disso está acontecendo usando isso para alcançar umas outras coisas para alcançar sim quer alcançar este caso por exemplo eu posso ter um objetivo mas eu tenho que usar os negros quer dizer questão de racismo para alcançar qualquer que seja tranquilo neste caso foi a piada foi o riso das pessoas que estavam a ver aqui sim estou percebendo o que estás a dizer estou percebendo mas a cena por exemplo imagina um gajo heterossexual um gajo heterossexual a fazer piada com homossexuais tu me perguntas porquê porque há muitas formas de fazer piadas com heterossexuais porque tu escolhes fazer homossexuais eu escrevi um texto uma vez sobre mamas quando me pus na pele de um gajo super idiota arrogante só das besteiras o texto estava mesmo claramente os amigos as minhas amigas quem li o primeiro texto acharam divertido e riram-se para caramba eu fui fazer o poema em público todo mundo estava a rir se uma gaja levantou isto é muito ofensivo nunca mais voltei a ler o texto mas porque tu nunca mais voltaste a ler o texto por causa da crítica negativa ou porque percebeste porque eu percebi que é por criar sempre um mal entendido do meu ponto de vista o texto tem graça e é crítica a como é que eu posso dizer ao machismo o texto é sobre um gajo idiota tu queres criticar o machismo a maior parte das pessoas e mulheres inclusive entendem que tu estás a criticar o machismo mas porque há a possibilidade de uma percentagem pequena de pessoas te interpretar mal tu resolves auto silenciar aquela piada tenho muitos outros temas sobre os quais posso falar e quando não houver temas não concordo muito com isso sim mas é uma escolha não é exocebra mas eu acho que eu prefiro mas tu achas que desculpa só quero perceber o que tu disseste que é uma escolha pessoal tu exigirias ou acharias que outra pessoa que tivesse a mesma posição imagina que o texto não era escrito por ti o texto era escrito por um outro homem qualquer tu achas que ele não devia fazer se tivesse tido a mesma reação do que tu eu digo assim o humor só é humor quando não está ofendendo ninguém se houver uma mínima percentagem num grupo estamos aqui não é porque quatro não está a sair um não está devemos parar então para isso o humor não existia não a questão não vamos pôr o humor como sacrosanto e intocável temos sempre a criar contexto não é isso mas quando nós estamos a falar eu acho que temos que pensar o humor além de piadas por exemplo eu vou fazer humor mas o que está atrás desse humor é uma revolução sim claro concordo pode ser outras coisas é uma revolução então nós não podemos pegar somente humor fazer uma restrição do humor somente nas piadas viu eu acho que o humor é além é além disso porque o que o Marinho acabou de dizer sobre o aquele texto sobre um etnologo parece em Lisboa não sei essas coisas assim na Europa viu então isso demonstra aspectos negativos pelo menos que um negro africano enfrenta na Europa viu isso é positivo tu vai ler e rir mas refletir isso que eu acho que isso que é fundamental mas segundo o que o Marinho está a dizer se ele apresentar aquele texto e eu achar ofensivo de alguma maneira então ele não tem legitimidade para utilizar mais não para mim naquele espaço nunca mais vou usar naquele espaço naquele espaço porque há sempre essa pessoa e depois eu não vou fazer humor e depois a cena do humor quando tu começas a pensar isto pode ofender alguém provavelmente vai ofender alguém então não faças mas quase tudo pode ofender alguém não mas há por exemplo tem tem ofensas de propósito vamos por assim porque que falaste exatamente sobre um português fazer humor com estereótipos raciais porque estão aqui duas pessoas e porque era a conversa que estávamos a ter mas eu lembrei-me disso porque estão aqui duas pessoas de Cabo Verde que não é tipo eu não tenho não é verdade eu não tenho não é verdade da Guiné desculpa da Guiné desculpa que eu não tenho são três que eu não tenho o privilégio no meu dia a dia de poder falar se falarem na net porque aqui em Gondomar não conheço trabalho não tenho esse privilégio e depois são pessoas que ativistas pelo menos a Vá era ativista não sei se tu também és ou seja pessoas que têm uma maneira de pensar muito diferente do meu e pá e como o humor é uma coisa que está dentro de mim das coisas que eu faço achei que era uma oportunidade ótima de poder falar tendo em conta já a ser críticas não, não, não a minha cena não é só falar sobre humor é porque é exatamente sobre o humor racial porque é que eu pus esta questão de uma forma problemática porque é que problematizaste esta questão como assim? desculpa estamos a discutir sobre tenho que falar até se ouvir não estamos a discutir sobre a ofensibilidade do humor ou não sim e eu disse só faz essa pergunta quando achas que isso é problemático porque senão cagas e andas porque hoje em dia é um dos temas mais badalados e porque é uma coisa que eu faço ou seja faz humor racial não faço sobretudo não faço humor racial faço humor tento fazer às vezes acontece mas é uma coisa como sei lá é uma coisa que eu tenho curiosidade em saber o outro lado que eu não vou falar com o Chico sobre aquilo que se eu fizer uma piada racial eu não vou falar com o Chico nem com o Beça nem com uma loira que está ali na rua o que é que achou? não são as pessoas que podem ficar ofendidas é que eu acho que devo ouvir não são as pessoas que não vão ficar ofendidas que se ofendem por terceiro bom se calhar o melhor o mais seguro é não fácil mas é isso que é tipo tu se não nenhum tipo se não a arte não evolui se não tipo na música então o músico por exemplo o músico a música é super problemática não mas espera a arte vai evoluir porque ou não evolui porque não fazes humor com pessoas minorizadas vais fazer humor com gay porque se não a arte eu não estou a dizer isso não estou a falar da piada fácil estou a falar daquela que tem obviamente às vezes pode aparecer a palavra piada fácil eu estou a falar tu podes ter uma coisa com conteúdo que na tua cabeça tem conteúdo como tu disseste disse aquilo escrevi aquilo estava a fazer uma sátira a um gajo que é machista 100 pessoas riram-se uma levou mal e tu optaste por deixar de fazer 100 pessoas rirem-se e se calhar daquelas 100 pessoas 50 50 também estou a dizer mas cá 20 interiorizaram aquilo e perceberam e tu optaste por não fazer mais aquilo porque uma pessoa se ofendeu eu transformei esse texto numa análise mais objetiva sem ser humorística Marinho só uma coisa uma pessoa por ter mais consciência clara do que mais do que 20 pessoas isso que é importante por exemplo eu recuso fazer qualquer coisa só pela maioria mas temos que fazer coisa com consciência é isso tu tens que fazer também humor com isso de que eu estou fazendo humor com amor mas é com consciência crítica sim é sempre complicado por isso é que ele perguntou isto aqui mas o Marinho questionou-o por estar a ter consciência crítica então ele tem que autocensurar quando vai fazer quando vai perguntar quando vai percebes essa é que é a grande questão e depois daqui a bocado não podes fazer tema nenhum se estivés numa situação de um mínimo privilégio não podes fazer humor sobre tema nenhum porque te está todo vedado entendes e não podes e não podes sequer perguntar a outras pessoas olha será que isto é ofensivo porque só o facto de perguntar se é ofensivo já é ofensivo essas pescadinhas de rabo na boca deixa-me só terminar Marinho desculpa quero muito ouvir mas deixa-me só terminar estas pescadinhas de rabo na boca depois fazem com que o humor que é uma expressão de revolução muitas vezes de revolta de desconforto com o que se passa à nossa volta e que faz as outras pessoas de facto refletir como o George Carlin fazia muitas pessoas refletir e como muita gente reflete deixa de poder existir porque quem o vai fazer à partida já se está a silenciar de várias maneiras a não ser que seja autocomiserativo a não ser que estejas a dizer mal de ti próprio não sei que eu homem branco diga mal do homem branco por exemplo ou eu homem hétero diga mal do homem hétero ou eu homem a ficar careca diga mal do homem a ficar careca faça piadas com isso não tenho legitimidade para falar sobre isso pronto era só o que eu queria eu acho que é esta direção que não deve ser sim mas não disse que o fato de ter perguntado é ofensivo eu disse o fato de ter perguntado mostra cá uma problematização da questão sim sim e o que eu digo quando como é que eu digo o mesmo que eu disse se aquilo está a ofender há uma outra abordagem por exemplo eu quero eu não sou humorista da profissão eu faço humor nas minhas performances e também não quero censurar ninguém porque a cena do humor é uma merda na verdade e toda a cena à volta do humor é uma merda antes era muito mais fácil podias ofender quem quisesse sim isso perpetuava discriminação claro e repetimos tudo isso porque a linguagem é uma cena muito forte hoje temos que ter muito cuidado quando vamos abordar determinados temas então por exemplo no meu caso naquela situação específica não funcionou algumas pessoas viram-se então eu posso dizer esse mesmo texto às pessoas que entendem que não é ofensivo então para uma coisa mais público eu reescrevi o texto fui mais objetivo com o que eu quis não me puxa na pessoa a repetir os estereótipos sim questionei isso é isso e é e é e é só com a ofensa do humor que temos que ter cuidado não devemos ofender ou seja se o manifesto do 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 UPRG estou a dizer bem UPRG Cássaka 64 ofender alguém eles não devem fazer porque é ofensivo se eles disserem agora nós devemos nós devemos acabar com determinada política que beneficia uma classe seja ela oprimida ou privilegiada dentro da sociedade guineense e essa classe se sente se sente ofendida por aquilo porque afeta grandemente o seu estilo de vida eles não o devem fazer agora tens que dar dois minutos para processar essa máquina percebe-se o que eu quero dizer mas o que eu estava a dizer quero dizer temos que fazer qualquer que seja atividade ou abordar qualquer que seja tema mas com consciência crítica sim por exemplo eu não vou falar da política só para insultar pessoas por exemplo eu vou dizer somente tal partido é muitas merdas porquerias assim eu não quero dizer palavrão eu digo que o André Ventura é uma merda provavelmente ofenda muita gente mas isso é a forma de fazer política é criticar e autocriticar para poder chegar a um certo desenvolvimento mas não é como é que eu posso dizer é sistema de clac sim mas sim é mostrar o povo o que nós queremos e como é que vamos fazer isso problematizar trazer soluções ok e quem é que representa a voz do povo a voz do povo é quem traz para si não quando estamos a falar quem é que representa a voz do povo estamos a falar posso dizer tem um sistema que é bem criado estruturado à volta de representatividade através da assembleia ok por exemplo deputados representam o povo mas eu não revejo nessa luta ou nessa democracia por exemplo o povo deve representar ele mesmo através de que instrumentos? através de que instrumentos? por exemplo eu defendo uma sociedade que é governada pela classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem uma ligação com o povo por exemplo quando eu estou a falar do povo estou a falar de ligação estás a falar da maioria já estou a falar de ligação da classe mas há bocados dizias que não podes fazer as coisas pela maioria no caso do humor na política já podes já é mais objetivo não pelo fato pelo fato de maioria dizer uma coisa não significa que isso é verdade claro viu? sim sim nós podemos estar errados em um determinado tema mas o amigo aí pode estar certo mas estávamos cedo viu? e insistindo no mesmo e deu errado ele tinha razão viu? sim 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 mas que na verdade quanto mais pessoas já pensarem em um determinado assunto eu acho que esse grupo provavelmente podem conseguir solução provavelmente podem conseguir solução depende diz Manin acho que a pergunta que tu fizeste sobre a maioria acho que tu estás a democratizar a discriminação tipo se a maioria discrimina é porque a maioria tem o direito de discriminar mas eu não disse isso não porque como ele disse tu fizeste a referência sobre a maioria ris e eu vou parar de dizer a piada por conta da minoria e ele falou aqui estavam a falar de voz do povo de quem representa e ele e tudo isso então na política é só a maioria que pode qualquer coisa de género então eu estou a fazer esse paralelo ok não há não vamos mas eu não defendi que no humor devesse ser assim não por isso eu estou a dizer não há democracia mesmo se 100 pessoas riam uma pessoa não se ria vamos pensar não torna válido o que tu disseste a chave é a consciência crítica mas que é o último passo é onde é que definimos a consciência crítica eu não acho que porque lá está se eu recuo há 20 anos no tempo e a um auditório e de 800 de 800 pessoas e 750 riam-se de uma piada que era eminentemente ofensiva para várias pessoas era muito fácil de fazer piada como dizias há bocado isso não o tornava certa só porque a maioria queria é o que eu estou a dizer é exatamente isso que eu estou a dizer eu só questionei a lógica que o Sérgio trouxe há pouco o Fernando Rocha é horrível é horrível é horrível porque eu não me tenho imagina o Fernando Rocha eu não gosto esse tipo de humor só aquilo que faz em primeira instância é tentar fazer rir fácil e depois é fazer rir com aquilo que se diz nos cafés estão a ver aquela piada é tipo pegas uma piada fácil faz uma mini historiezinha e pronto está feito isso para mim não acrescenta nada não tira nada mas eu aprendi e atenção eu não sou humorista deixa-me só aqui mas o humor está presente naquilo que eu faço na minha forma de comunicação ou seja no meu trabalho mas eu aprendi muito aprendi muito a falar com pessoas e aprendi muito a ver stand-ups e há imensos humoristas que eu aprendi a respeitar ou seja a olhar para a forma como eu estou na vida e como vejo as coisas porque eles estão ali na ofensa na crista da ofensa e entra estão a explicar e estão a fazer uma crítica à sociedade estão-me a fazer rir eu estou a conseguir eu estou muito mais atento àquilo que ele está a dizer e no final tipo a dar aquela chapada de já de facto eu estava a rir de uma coisa que é errada porém rima e hoje em dia continuo a rir-me disso mas eu sei perfeitamente que que o objetivo é contraditório é estamos a estou-me a espremer estão-me a fazer sentir mal comigo próprio mas no final eu sei o que é que ele quer dizer com aquilo acho que isso é importante acho que faz falta acho que faz falta uma pessoa sentir-se mal a ouvir humor humor também é isso não é só se rir tipo estou a ouvir um especial os meus humoristas favoritos eu nem me rio muito simplesmente estão-me a fazer sentir coisas ou seja a fazer-me sentir mal por achar a piada uma coisa ou a dar-me a esclarecer muitas dúvidas e eu acho que o humor é muito importante nisso é por isso que os melhores podcasts tirando aqueles porque é uma coisa especial não é? mas muitos podcasts muitas coisas que eu aprendo TED Talks porque é que eu aprendo imenso nas TED Talks? porque as pessoas têm humor conseguem explicar uma coisa a fazer-me rir nem a fazer-me rir mas é muito mais suave me explicarem as coisas e explicam-me a mim e explicam-me a imensa gente do que estarem ali sisudas a explicar percebes? eu gosto eu prefiro por exemplo uma conversa como muito jogo porque põe-te numa disposição em que tu ficas mais aberto a captar coisas e aí é que está o problema porque se a pessoa não fizer essa construção inteligente que tu estás a dizer ou desconstruir certas coisas e só a mandar aquela piada fácil porque tu estás aberta ao riso e estás num estado mental diferente também merdas entram mas quando a pessoa mete ali e desconstrói aquela porcaria está a fazer um trabalho Dave Chappelle por exemplo estás a perceber? Dave Chappelle pega estereótipos da cultura africana da cultura negra neste caso afro-americana e são estereótipos aquilo tudo um dos melhores beats dele e ele ficou preso num gueto e estava um bebê a vender crack ou seja são tudo estereótipos que depois foi com uma galinha estás a ver? tudo estereótipos mas tem piada para caralho e está a fazer uma crítica e é o Dave Chappelle estás a ver? pá é muito difícil para mim dizer faz sentido sim mas o Dave Chappelle também tem uma cena porque o Dave Chappelle não vai fazer piadas sobre sei lá judeus gays ou não sei quantas já fez já fez faz só que ele tem a proteção do autocomiserativo primeiro ele goza com ele próprio e sendo oprimido também pode gozar o outro sim é uma certa acho que a única vantagem de ser a minoria ou grupo minorizado é essa podes falar à vontade de qualquer outro sistema que considera mas por exemplo temos há um humorista muito conhecido que nós somos já estamos Dick Raiders dele que é o André Schultz que é tu é branco é hetero é judeu não é judeu não mas tem nariz e estou a brincar estou a brincar estou a brincar e os especiais de ele é gozar com é gozar com religião com nacionalidades com etnias e toda a gente se está a rir ou seja é tipo um crowd control conhece um judeu está a fazer piadas com o judeu depois conhece um gajo da palestina faz piadas com o gajo e toda a gente se está a rir e ninguém está a levar a mal e é um gajo que não tem mas ele tem uma característica raríssima ter a bagagem cultural e a capacidade de processamento para lidar diretamente com a pessoa e com os estereótipos e sabe e a bagagem cultural para os desconstruir utilizando o humor como um exercício de reflexão política em si desconstrui sempre às vezes só diz a piada pela piada mais ou menos porque por exemplo aquela piada do SIC que nós falamos muito não vou estar aqui a repetir desculpem estar-vos a excluir mas aquela piada do SIC é desconstrutiva em si no sentido em que reflete a degeneração por exemplo de uma classe guerreira que depois se migra sabes que piada que eu estou a falar? não, não, não ok, pronto mas eu depois posso-vos contar não vale a pena repetir aqui mas estava agora a traçar-se uma ideia muito clara porque é que eu defendo tão acérrimamente o humor? porque esse irreflex irreflexividade o Castro agora disse a coisa do nariz e nós rimos-nos todos não é? é porque o humor funciona por por heurística queres dizer alguma coisa sobre isso? não, porque estávamos a rir que são de nariz dos judeus e eu queria dizer não mas eu já rimo mas sou que na verdade como o Mourinho tinha dito que é uma coisa que não refletimos de imediato mas depois vamos ganhar consciência de que essa coisa não é bom estou a perceber então eu acho que tem que ser assim mas quem é que vai fazer esse humor? é que tem é essa pessoa que tem que ter essa consciência do que ele está fazendo e se for factual? pois é isso que eu estava a pensar também imagina para usar este exemplo há de absurdo se me disses o nariz de todas as pessoas do mundo se me disses o nariz de todas as pessoas do mundo e o nariz dos franciscos para não usar nenhuma categoria étnico-racial e o nariz dos franciscos era o maior do mundo ok? se usassem com o nariz grande dos franciscos era factual em termos médias isso era problemático eu estou só a colocar aqui o meu pensamento imagina diz uma coisa Marinho mas é engraçado por exemplo se tu tiveres como estamos aqui os quatro e alguém diz uma coisa e tu riste e tu riste e tu riste e vice-versa e eu rio me estás a ver e é dito num momento não é pensado é dito só e as pessoas falam e dizem muita merda não só falar mas se for escrito tipo do texto tu leste aquilo escreveste aquilo sabias quem estava escrito ou seja tu escreveste olhaste decoraste o texto ou seja há muito mais trabalho teu ou seja é uma coisa mais consciente e disseste na mesma se ele tinha escrito se um gajo diz uma coisa qualquer mas está escrito como neste caso é um memorista e seja é mais problemático do que o gajo que está num programa de televisão ao vivo e diz em direto uma coisa estúpida sim mas a cena também dizia coisas estúpidas eu vou te contar uma piada estúpida eu tinha apanhei o táxi e o gajo estava super e disse-me por hoje trabalhar como um preto já estou percebendo e ah desculpa desculpa mas a cena é aquela coisa irreflexiva da coisa da linguagem que se usa e ninguém pensa vai dizer os brasileiros gostam muito dizer estás a judiar comigo tipo estás a gozar comigo e não sei quantas ou temos expressões um olho no burro outro no cigarro sim e usamos isso instintiva ou instintiva irreflexiva irreflexiva irrefletidamente porque faz parte do mas essa então quando temos tudo isto às vezes vamos fazer uma piada saltam estas merras saltam e na hora de fazer eu digo muitas merras quando eu faço piada e às vezes eu faço depois logo percebo ok fiz mal aqui então vou culpar o seguinte para refletir mas repara mas não estou dizendo que tenha de ser a regra desculpa o taxista não estava a fazer uma piada estava a usar uma expressão popular olho no burro ou no cigano são expressões populares não tem nada de refletido quer dizer tem refletido anos e anos de história de discriminação eu não fiz piada eu acho piada eu faço piada tu achaste piada ok pronto mas se o taxista disseste isso e depois fosse ao telemóvel e disseste como este e mostrava-te uma foto do Jamie Foxx na piscina estás a ver aí já ficava tipo já trocava-te à volta completamente já ficavas tipo já nem sabia o que sentir isso já é humor mas o Jamie Foxx trabalha imenso pois trabalha mas naquela altura estava na piscina é o Jamie Foxx foi um ator super conhecido e tem uma vida melhor que a taxista provavelmente mas não entendi ainda a piada não tinha piada não, não entendi a piada de mostrar o Jamie Foxx não, porque tu disseste isso porque normalmente é uma coisa negativa é tipo trabalhei demasiado é tipo sofrer com Cristo está a ver há uma expressão que se diz que a minha mãe odeia que é tipo és o Cristo que é a pessoa que sofre estás a ver isso é mudar assim é tipo não, eu tive mal eu tive bem estás a ver sim, entendo o que estás a dizer agora sim a desconstruir o o estereótipo mas a verdade é que há toda uma uma realidade histórica que faz com que o Jamie Foxx seja apenas uma exceção vou ler uma piada o etnólogo guinense na Europa posso? claro é um bocadinho extenso diz assim os problemas da covid não me têm ajudado muito a enfocar-me nos últimos meses deixa-me só fazer um enquadramento aqui uso muito as palavras tugas queres que eu leia? pode ser por favor e tugas e tugas significa não só portugueses como brancos por exemplo como aqui dizem tudo africanos o ex-preto é africano não há separação então eu digo o mesmo ok é verdade é verdade é o que acabei de fazer há bocado conheci-os há pouco tempo e troquei um país com o outro que é uma coisa tipo é uma coisa que eu sou italiano faz sentido é verdade isso ali foi eu mesmo que eu uso o Tuga é branco europeu branco não sei quantos ok podem contar este texto em www.boala.org é o diário de um etnólogo guineas na Europa dia 4 vou ler o início pelo menos os problemas da Covid não me têm ajudado muito em focar-me nos últimos meses queria escrever sobre tanta coisa mas falta tempo quer dizer tenho muito tempo de sobra só não sei o que fazer com ele é que os Tugas tanto os de Portugal como os Tugas da Europa têm andado a obrigar as pessoas a ficarem fechadas dentro de suas casas dizendo que é para não apanhar em Covid não entendo nada primeiro diziam que os seus velhotes andavam sem vida agora por causa da Covid mandam-nos ficar em casa sem visitas e sem vida e ainda chamam a doença de Covid qual com vida? o tio Paulo Bano Banjanca tinha-me ensinado para ficar desconfiado quando os Tugas me mandam ficar em casa ele disse assim sobrinho fica desconfiado quando os Tugas te mandam ficar em casa e te dizem para não sair porque de repente quando te mandam sair já nem a tua casa te pertence foi o que fizeram na Guiné eu às vezes pensava que o tio Paulo Bano exagerava mas descobri que não toda a história dos Tugas na Europa é desse tipo tios que mantêm sobrinhos para tomar o poder irmão que mata a irmã irmã que mata irmã que guerreia a irmã primo que mata o sobrinho tio que casa a sobrinha ui seguido de uma fotografia de D. Afonso Henriques boa dica aqui em Portugal por exemplo os Tugas têm aquele gajo que chamam da avenida D. Afonso Henriques aprendi que o rapaz da mãe dele entregou-lhe um castelo e ele de repente disse que o castelo lhe pertencia e mandou bater na mãe e ficou com o castelo e lá foi ele que inventou Portugal ou descobriu Portugal nem estou certo os Tugas tiveram assim um mau arranque estás a ver? mas o pior é que ficaram copiar o seu inventor foram à mouraria fingiram que foram ver os azulejos e tomaram aquilo foram ao algarve fingiram que só tinham ido à praia e ficaram com aquilo agora os Tugas ingleses estão a fazer-lhes a mesma coisa chegaram ao Brasil fingiram que eram amigos e tomaram aquilo foram à Guiné fingiram que eram amigos e tomaram aquilo Angola Moçambique Timor os impostos dos outros Tugas coitados por isso é que o tio Paulo Vano diz que os Tugas são como macacos se lhes estenderem a mão eles sobem-te pelos ombros mas também disse ele toma muito cuidado conhece primeiro alguém antes de julgar esse alguém não é a cor ou a raça de alguém que faz com que esse alguém seja bom alguém por exemplo olha só para os que mandam na nossa terra hoje como os Tugas tomadores já não podem tomar de qualquer maneira as coisas dos outros e de outras terras então os chefes dos Tugas tomadores começaram a tomar as coisas dos outros Tugas mais coitados por exemplo arranjam um amigo Tuga metem-no num banco esse rouba muito dinheiro às pessoas Tugas coitadas e as pessoas Tugas coitadas ficam sem dinheiro e choram então os chefes Tugas tiram um amigo do banco metem-no outro amigo Tuga e tiram novamente o dinheiro às pessoas Tugas coitadas para pagar o estrago que o primeiro amigo Tuga fez e enquanto isso o novo amigo Tuga fica a tirar o dinheiro às pessoas Tugas coitadas outra vez e de repente as pessoas Tugas coitadas ficam sem casas sem empregos porque o amigo Tuga dos chefes dos Tugas tomou-lhes o dinheiro todo muitos dos Tugas coitados acabam-me por desesperar e matar a cabeça mas achas que os chefes Tugas se importam? Nem pliu vou terminar por aqui uma hora ainda tenho a mais e quero ler este diário completo claro gostei especialmente do é assim que começou assim foi como é que foi? assim conquistou Portugal ou descobriu Portugal? ou descobriu Portugal? mas antes não gostei que eu era macaco eu tenho um blog pessoal montedepalavras blogspot.com publicidade claro montedepalavras blogspot.com como é que comentarias isto? Sérgio curiosidade este texto este texto sim dispense o comentário ok já estou estás cansado? já estou perdido às 11 anos já estava cansado já estava cansado já há uma da manhã já desolhaste outra coisa é eu publico estes textos no facebook e não são nada pacíficos como assim? porque há sempre pessoas super patrióticas e eu acho que patriotismo é uma merda pensa que a semana passada não é assassino pegamos aqui um patriota patriotismo é uma merda e depois mesmo essa história como é que se criou Portugal vamos pensar todas as nações do mundo foram a mesma coisa é um gajo que tinha muita força bateu no vizinho e disse agora tua casa mande eu também e bateu no outro vizinho e depois de repente era um país todo e hoje o Afonso Henrique vamos falar em Portugal especificamente não quis pagar imposto ao rei da castelo não sei onde e começou a dizer a dominar lá embaixo eu não pago imposto aquele fulano mas outros pagam a mim e começou lá saiu do seu castelo dominar para baixo e de repente está todo mundo o fundador de Portugal e pessoas que nasceram mil anos depois a dizer o grande Dom Afonso Henrique não conheço o caralho do Dom Afonso Henrique aconteceu acidentalmente nasceres cá e vai te pegar numa coisa há mil anos a fazer tipo o centro da minha vida é tudo a mesma coisa Guiné-Bissau a mesma merda os portugueses chegaram marcaram ali uma fronteira cortaram fatiaram a África na Conferência Berlim e marcaram aquela fronteira e hoje temos os guinenses a dizer eu sou patriota este aqui é Guiné-Bissau aquilo foi marcado pelos europeus sim na Conferência de Berlim já não tu não participaste na criação daquela porcaria o que nós fazemos e que é a educação de merda vamos falar que é preciso mudar porque educamos as pessoas para serem seguidoras então eu começo a seguir eu sou guinense eu dou a vida pela guinense foda-se não vale a pena dar a vida por nenhum país porque os países podem mudar de nome as fronteiras alteram-se as políticas alteram-se o que é Portugal hoje já foi outra coisa há 10 mil anos e será outra coisa porque é matar-nos e depois a terra está aqui e nós morremos e deixamos essa merda estava-te a falar e estava-me a lembrar pá há uma série que já não vejo mas a parte interessante que é Walking Dead não sei se sabem o que é quando tinham os nomes e acabou e uma das coisas que era mesmo fascinante ver era o início da civilização após uma pandemia mundial e aconteceu exatamente isso eram as pessoas que criaram micro comunidades havia uma praga que eram os zumbis e os piores inimigos das pessoas eram as pessoas por causa do poder que eu tenho armas tu não tens tu deves-me coisas e está zumbis ali fora que é o pior mas não o problema agora somos nós eu tenho armas e tu não mas temos ali zumbis mas é que somos o problema agora é a Covid eu levo vacina não levo vacina então temos duas repúblicas diferentes dos vacinares não vacinados dos que querem vacina não querem vacina aqueles que têm se refugado isso é muito desigualitário enquanto a Covid está a foder não importa queres vacina não queres vacina se está a apanhar forte na minha mas pergunto-vos o que é que você acha na política de Portugal em relação a tudo tudo por exemplo é uma da manhã queres ficar aqui até às dez bem política de Portugal agora 2021 olhando para a política portuguesa essa como é que eu posso dizer geringonza não sei ok a geringonza já não existe já não existe mas bloco esquerda PS sim pronto então vamos aos partidos com assento parlamentar queres que comece pela direita pela esquerda escolhe não olhas para a esquerda começa pela esquerda PCP sim esquerda o que é que eu acho de PCP é um partido histórico com muita importância porque era das poucas mas isto não vamos sair daqui meu isto não vamos sair daqui mesmo mesmo quando estávamos a falar da Guiné íamos amanhecer sim então fizemos uma como eu posso dizer um então diz assinas o termo perante o Castro de que me estás a autorizar a fazer isto Sérgio Sérgio força força isto vai ser muito giro se não é que esta merda aqui atrás é muito confortável vocês têm tempo olha não vamos por assim estou há 500 anos atrás verdade pronto não o PCP teve um papel importante enquanto organização contra a ditadura do Estado Novo vamos vamos resumidamente estou vendo uma má política entre eu acho tenho certeza uma má política entre Presidente da República e Costa e Costa sim porque isso tem a ver com o regime semipresidencialista que nós temos falávamos olha falávamos noutro dia das debilidades do sistema democrático e tiveste uma 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 tirada muito engraçada que é em toda a democracia tem que haver uma ditadura tem que haver uma limitação de liberdades e isso depende do sistema que tu escolhes quais são as liberdades que estás a dar a tirar a grupos e pessoas etc o nosso sistema é semipresidencialista ou seja o o presidente não tem poder quase tem poucos poderes efetivos tem um poder acima de tudo simbólico daquilo que se chama a magistratura de influência sobre os partidos a representação do rei é quase sim é uma emanação desse poder de representação da nação isso é que é uma figura única e o problema entre o Marcelo e o Costa e o Marcelo até é bastante amigo eles são originalmente de partidos diferentes o Marcelo é muito soft em relação ao governo de António Costa até porque as condições foram excepcionais ao longo deste tempo por motivos diferentes mas tu disseste que vês má política no sentido da maneira como eles têm contradito um ao outro e não mostram união e aí parece que alguma vez já há um mês atrás a questão da autorização não autorização o Marcelo disse que o primeiro-ministro não tem a competência de autorizar o Presidente da República diz que diz e a mídia programatizou isso pronto porque tem que fazer umas novelinhas eles estão a fazer a política deles a fazer valer o seu cargo e as mídias têm que fazer a novelinha deles que é o que é sem explicar a maior parte das pessoas de Portugal e falavas de problema da ignorância não faz ideia de como é que funciona o sistema político vota em partidos como se fossem clubes não faz ideia que por exemplo vota em umas legislativas não está lá a eleger o governo está lá a eleger deputados mas não são deputados não é um sistema é uma democracia representativa na teoria mas o teu deputado não responde perante ti está sacagado e aí vamos àquilo que o Sérgio e o Marinho disseram há bocado e vocação exatamente na escola porque é que eu tive geografia tanto tempo olha para saberes que cabo ver e nem são países diferentes eu sei que são países acontece eu acho que acontece eu sei se ficaram ofendidos desculpem claro que são países diferentes são países diferentes enganei-me bro enganei-me bro acontece eu sou a favor da abolição dos países nós também nós já discutimos aqui várias vezes que somos agora que enganei-me enganei-me e eu assumo os meus erros esta conversa está mesmo acho que a conversa foi por todos os lados e aí tu começaste com uma introdução o PCP é partido milenar o PCP foi fundado numa caverna ali em Foscoa quando houve um pouco depois da invenção da foice e do martelo que são os símbolos um gajo um gajo não sei alguém escreveu numa caverna em Foscoa assim com uma humor político era feita de sangue de javali e fez assim numa caverna em Foscoa e está lá pronto isso foi o PCP o bloco de esquerda não podemos ir ao livre o partido livre não vamos ao bloco que foi primeiro o bloco foi criado a banda o bloco de esquerda foi criado foi criado não o bloco de esquerda foi criado num sótão em Campo Lido ok por pessoal pá que estava chateado um domingo à tarde onde eles tinham uma rádio pirata onde eles tinham uma rádio pirata e houve alguém que trouxe que trouxe droga e bateu e decidiram criar um projeto político estamos a ver estereótipos estereótipos mas é político posso eu votei muitas vezes no bloco bem portanto tenho legitimidade é um lugar de fala o livro nasceu quando houve um gajo que descobriu que gostava mais de CBD do que THC então estava mais de... então passou e foi assim que o livro nasceu o PS é pá é assim o PS o PS nasceu quando houve um gajo que diz assim eu gosto de Chita de Continua sim mas bom, calma o PS nasceu quando houve um gajo que disse assim é pá eu sou advogado e vivo numa ditadura e não posso ganhar o dinheiro que queria ganhar então vou exilar-me em França e voltou passado uns anos para fundar o PS pronto e agora está na panteão e o PS é uma máquina de... o PS é tipo daquelas personagens dos da banda desenhada da banda desenhada dos super-heróis aqueles vilões que comem o mundo não é o Thanos que destrói o mundo é como mesmo o mundo inteiro o PS come tudo vai tudo à frente é o PS e o Benfica juntos comem tudo agora o Benfica vamos ver o PSD é o opá como a dizer é uma irmã do PS nasceram mais ou menos ao mesmo tempo é o Loki do Thor é isso dão-se bem quando lhes convém dão-se mal a maior parte do tempo e o PSD nasceu numa família assim mais que era mais revolucionária mas entretanto aborguesou-se se quiseres assim da era social-democrata e pronto e deixou disso ser e também gosta muito de comer mundos mas por incompetência política tem deixado de o fazer por palhinhas bem agora o CDS o CDS foi criado por emanação divina Deus mandou o espírito para a terra e o CDS nasceu em Fátima a 13 de maio de 1917 mas sabe-lhes quando o Fátima foi feito era azul o santuário era azul e tinha uma coisa a fazer assim amarelo exato quer dizer partido popular pronto e apá e por fim a iniciativa liberal foi feita num catamarã a iniciativa liberal foi mais ou menos a cena do bloco de esquerda só que eles em vez de ter uma rádio pirata tinham uma startup exato e não estavam num sótão estavam num hiato e o Chega e o Chega apá foi um gajo olha ali um poleiro o que é que eu posso dizer para as pessoas me levarem ao poleiro e pronto e começou a dizer merda o Chega basicamente é um bió é um gajo é um bêbado que foi para a escola está a ver um bêbado mais eletrado sabe falar a verdade é é tipo o gajo sabe falar mal mas fala porcamente posso contar-vos a história de 25 de abril claro tu lias melhor do que eu acho que eu dei e não precisei ler a merda está chateado em dois episódios em que estás calado não 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 estás à vontade cuidado vamos ter aqui um casto vamos ter um casta moada mas sabes que todos os anos apá mas todos os anos no 25 de abril os tugas entram na rua para comemorar a revolução de escravos mas coitados achos tão confusos que nem entendem as suas próprias datas é assim os tugas disseram que o 25 de abril de 74 foi dia da revolução de escravos que os capitães de abril foram tomar o poder lá na grândula vila morena porque o povo ordena na verdade o povo nada ordena o povo é ordenado porque os tugas não conseguem fazer nada por si mesmos precisam sempre e têm a mania de capitães os quais adoram e até lhes fazem estátuas quando chegaram ao Brasil tinham um capitão à Guiné outro capitão ao Moçambique mais um capitão e na Madeira é o Cristão Ronaldo capitão os tugas dizem que o 25 de abril de 74 é a revolução que trouxe a democracia para o país e é aí que eu fico confuso mas então e o Prec e o Verão Quente e o 25 de novembro de 75 vou explicar por tintins o Prec o Prec era um ogro desculpa esse era o Shrek quando no 25 de abril se fez o primeiro golpe de Estado desculpa revolução golpe de Estado é coisa de terceiro mundo a revolução fez instalar no poder um bando de comunistas que diziam o povo é quem mais ordena portanto vamos tirar dos ricos e distribuir aos pobres os ricos disseram calma aí que história é essa de Prec para aqui Prec para aí o povo que vai ordenar lá no seu quintal e não entrem nas nossas propriedades quer darmos honestamente com a ajuda da ex-monarquia e do Santo António Salazar e a igreja disse os únicos Antónios que reconhecemos como santos é o Santo António Vieira dos Meninos Índios o Santo António do Menino Jesus e o Santo António Salazar quanto ao António Spínola já vamos ver se ele se converter santificamos claro que o Spínola se converteu pois a coisa não fluia como ele queria e ele intentou um novo golpe contra o primeiro que tinha dado uma revolução em março de 75 que não correu bem o tio Paulo Bano Bajanca disse-me que os capitães de Abril na verdade estavam mais preocupados com a sua própria vida a sua posição estava-se a criar demasiados capitães e o problema de salário e foi isso que motivou o golpe mas avisou-me que não dissesse isso em voz alta em público porque hoje os capitães são sagrados e algum jihadista Tuga poderá atacar-me o tio Paulo Bano ainda disse que os capitães de Abril estavam na Guiné no Moçambique e em Angola em sua maior parte na Guiné onde começou tudo e os que eles chamavam Turras estavam a complicar-lhes a vida seriamente e a anular-lhes a vantagem de tática militar e eles começaram a questionar a sustentabilidade da guerra se estivessem a ganhar a guerra continuariam a ser capitães todos os meses mas lá nas Áfricas e enquanto eram soldados limpapias miúdos brancos pobres e pretos pobres alistados que morriam não havia problema dava para continuar a ser capitão mas quando milicianos alegadamente começaram a ser nomeados capitães a coisa começou a feder que viriam os de Abril que disseram é pá que história é esta pá estão a estragar a classe pá e depois quando não lhes quiseram dar salários mais churudos eles disseram foda-se marmelo rebelo Marcelo que é tará estás a cortar em tudo pá pensas que és o caço coelhos ou que é pá má má menino vamos dar-te um golpinho ai vamos não sabes se deves meter com os militares ou com os ricos pá e deves querer levar com uma revoluçãozinha pá o Marcelo que é de Katana padrinho do nosso marmelo rebelde como não estava atento foi ele mesmo cortado pumba toma 25 de Abril meteram-se com os militares copo de Estado queria o quê? fim de cena entrei agora aqui fui ali ao S a dizer que tu parecias o Diogo Morgato de feita o Diogo Morgato pá a leitura fantástica obrigado obrigado é um texto não ensaiar bem e onde é que as pessoas podem encontrar esses teus textos? no motripalabras blogsport.com ou no Boala ok Boala.org e a ti Sérgio? eu tenho o meu facebook mas agora não publico nada revoltaste com não é isso não é isso só que parei de publicar porque a nossa organização política faz publicação então eu acho que tenho isso aqui para criar estou dando pausa e o objetivo é fazer crescer a popularidade da organização política nas redes popularidade como que é dizer é fazer chegar a mensagem a mensagem ok claro mas com isso beneficiar capitalistas com os anúncios do facebook tens que jogar o jogo temos que usar como é que eu posso dizer ferramentas capitalistas para derrubar o capitalismo exatamente quase parece um reformista é isso que todos dizem eu costumo dizer ah vamos vai estar tem uma leitura como é que se diz 10 mandamentos de um revolucionário ok então eu ensino como ser um bom revolucionário e a cena é que acho que é o artigo 9 um revolucionário tem que preparar sempre o seu caminho muito bem porque é o próximo ditador ok exato não há não vamos ver sempre dizer vamos revolucionar isto revolucionam dão golpe de estado não sei o que fodem tudo logo a seguir primeiro porque não tirando os zapatistas provavelmente dizem fui eu que fiz a revolução então não vou deixar o poder na mão dos outros tomam o poder e se pensarmos por exemplo os anarquistas os espanhóis que ajudaram a derrubar o poder existente depois abandonaram aquilo e o franco instalou há alguém sempre que vai tomar o poder sim 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 e geralmente quem toma o poder foda com aquela merda os russos o que é que fizeram tiraram o ok vamos acabar com o sistema capitalista acabar e criar o capitalismo do estado China capitalismo do estado mas assim numa nota final é engraçado porque no PREC tu deve saber isso falava muito da legitimidade democrática contra a legitimidade revolucionária a revolução feita pelos capitães insatisfeitos com as suas condições de trabalho na verdade mas que depois foi cooptada por movimentos de esquerda os revolucionários que achavam que tinham uma legitimidade que depois não lhes foi sequer conferida nas urnas e mesmo assim lutaram porque estavam a desconstruir o que é que estavam a fazer vamos deixar essa pergunta para a próxima vez que vierem cá já estamos cansadinhos foi o dia de trabalho cada manhã mas gostei muito gostei muito a gente estava esperando isso chutamos para tudo que é lado falou-se sobre o que? tanta coisa já não foi? política humor e amor amor humor e amor nem falámos sobre sexo já não falámos sobre sexo há tanto tempo já não falar sobre sexo é avorecer é melhor fazer vamos fazer sexo então com isto nos despedimos comportem-se já está comportem-se e aí